Peca de peixe é um prato que não pode faltar na casa do baiano, eu vim te ensinar a fazer em um minuto. Primeiro eu começo lavando o peixe com limão, temperando com sal, pimenta do reino e alho. Depois eu coloco um fio de azeite de dendê na panela, coloco uma caminha de cebola e alho. Dou uma refogada nesses temperos aí, no azeite de dendê e venho colocando o pimentão. Pode usar todas as cores, mas eu só tinha um verde nesse dia. Coloquei pimentinha de cheiro e tomate. Faço essa caminha de temperos aí por baixo pra poder lá receber nosso peixe. Vai colocando os peixes aí por cima, aposto, né? E aí depois eu venho fazendo outra cama de tempero por cima. A mesma coisa, cebola, pimentão, pimenta de cheiro, tomate. Tempero com pimenta do reino, colorau, cominho, sal. Coloco leite de coco caseiro, que eu já ensinei vocês a fazerem aqui no perfil e dá todo o diferencial. E depois eu finalizo com o que não pode faltar, né gente? Que é bastante coentro. Eu coloco coentro largo também, porque dá um toque especial na moqueca. Tampo aí, deixo cozinhar por mais ou menos 20 minutinhos, 25 e depois tá pronta a sua moqueca. E se eu fosse você, eu não perdi a próxima receita. Porque é esse acarajé aí de dar água na boca que você vai amar.